Vamos fazer aqui uma animação ao sonho dos ritmos latinos e africanos. Foi assim que começou a demonstração de danças latinas e ritmos africanos no Parque José Guilherme, em Paredes, no segundo dia das festas da cidade. Apesar da noite fria que se fez sentir, nada impediu miúdos e graúdos de assistir ao espetáculo. Uma iniciativa, aliás, apreciada por muitos. Acho muito giro e acaba por juntar muitas pessoas. E é sempre interessante termos um programa, pode ser embora curto, mas interessante para estarmos um bocadinho juntos. Eu acho que havia de haver mais iniciativas deste género. Também estimula as pessoas a praticar exercício. Exercício, exato, exato. E se calhar não só fora, como também começam a participar mais nas danças de salão. Alguns ficaram apenas a ver, já outros não perderam a oportunidade de aprender uns passos de kizomba ou salsa. É a primeira vez que está a aprender a treinar estes espaços de dança? Sim, é a primeira vez. A kizomba, é uma dança que lhe interessa? Sim, gosto muito. Aliás, eu gosto de tudo que seja ritmos africanos. Porque afinal, dançar faz muito bem e não custa nada. Faz bem também à saúde. Sim, sim. Não foram apenas elas que fizeram o gosto ao pé, também alguns homens arriscaram-me a dar um passo de dança. Passos de kizomba, estão a ser fáceis de aprender? Um bocadinho difícil. Para quem não sabe muito, é um bocadinho difícil. É, como é que se sente? Viste que há um homem no meio de tantas mulheres. Estou no meio das mulheres, mas está ali a minha esposa e o resto é tudo família. Estou à vontade. Apesar da timidez inicial, as pessoas mostraram-se entusiasmadas com os ritmos africanos, até porque os benefícios da dança são vários. Muita gente usa a dança precisamente para libertar-se do stress, não pensar no trabalho, educa o ouvido, educa o físico e protege a mente também. Porque tem vários parâmetros que trabalham. A lateralidade, a coordenação, a comunicação, a pessoa nunca está sozinha. Há imensas festas e quando se aprende a dançar, depois há que conviver cá fora. Um, e dois, e três, e vamos! Esta não é a primeira vez que o professor João Bertuccini esteve na cidade de Paredes.